Abertura E os meus amigos pescadores É isso mesmo A água Nossa senhora Se dá para ver a pirarara Alá de 50 quilos tirada lá do outro lado Alemão ali errado aí oh é do enrosco, depois de meia hora com os peixes o bagulho não sai vai pai, pega o puxar lá, tá levando, tá levando, a briga tá boa, a briga tá boa, vamos lá os dois aí, já todo o embaraço e o enrosco, a curva de rio tá, parece que tá filmando, tem amigos da... e tem aqui ó o Galvão Bueno narrando o bagulho, é, tem amigos da Rádio Pesca e aquela ela é elástica, aquela amarela, só que é o seguinte, pra arremessar é uma bosta esse chumbo, o chumbo curto, ela chega numa hora, você vê que ela não vai mais puxa, puxa, não deixa levar não, aí já voltou, tá cansadão já deixa correr não agora, vai calor, agora vem aí o meu bateu lá o pitão o meu foi aí galera, filmando o bagulho e foi eita vela lá, meu pai do céu ó Maria, vem Mané vamo filmar aqui todo mundo, é nóis, o peixe engatadão, haha Mané nós enrola com a boca aqui, ahh, oh oh haha ahahahahah, haha engatadão também na seu lado, não deve não? engatadão haha paramos de nós filmar você aceita pro meu saco? hahaha, tô fazendo lavadinha da bunda olha aí, não trava ele não senão ele vai... Eita papai Valeu Lê Lê Isso é mais boa Mas já era Pode ir E aí